Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher de Deus, mulher abençoada, cheia de paz, de alegria, de amor, de esperança. Que não falte isso no nosso coração. A gente sabe que não é todo dia, não. Tem dia que a gente não está com tanta paz assim, né? Que a gente está aflita, ansiosa com alguma coisa. E nem sempre também a gente está feliz, a gente está sorrindo. Mas eu acho que quando a gente tem o Senhor nas nossas vidas, apesar de ver essas tempestades, essas situações difíceis, a gente sabe que tem um propósito. E por isso, continua avante. Não deixa a tristeza, não deixa a ansiedade nos desanimar, nem nos paralisar. E por isso, continuamos com muita fé, com muita alegria e com muita força para vencer cada desafio que aparece na nossa vida, né? Olha só, acordar cedo, colocar o café da manhã, arrumar as coisas em casa, pegar as crianças, dar banho, levar para a escola. Daí, correr para o trabalho, depois pegar as crianças na escola, almoçar, levar de novo para uma atividade, correr para o trabalho, chegar em casa, arrumar toda a bagunça, ler um livro ou meditar na Bíblia, e aí dormir. Que horas você vai dormir depois dessa correria? Hoje nós estamos, vamos falar e vamos conversar, e eu já estou aqui, dando uma pincelada dessa mulher moderna. Qual é o papel dela? Será que tem acumulado muitos papéis, tem que se cobrar demais, tem feito muitas coisas? Como é que equilibra tudo isso? Como é que a gente é amiga, mãe, esposa, filha e serva do Senhor? Será que tem tempo para tudo isso? Como é que a gente organiza essa agenda? E é sobre isso que a gente vai falar. E eu trouxe aqui, nós trouxemos aqui, mulheres abençoadas que fazem isso, têm trabalhado essa correria na casa delas. E estão aqui, lindas. Claro que tem aqueles momentos difíceis, mas a gente vai se acostumando e colocando diante do Senhor. Então, para bater esse papo comigo, a Elisabeth Pimentel, que sempre vem aqui, ela é pastora e psicóloga, abençoar nossas vidas. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui de novo. Vamos conversar, hein? Vamos. Esclarecer, né? Eu acho que é bacana também a gente exemplificar como é que a gente faz, como é que a gente tem feito. Que essa coisa da prática leva a pessoa a refletir e analisar de uma maneira mais clara. Temos aqui a Adriana Félix também, que é já de casa, pastor e coach de mulheres. E tem feito bastante coisa aí, né? Trabalhos especiais. Coisas novas. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço mais uma vez. É que eu fico muito feliz cada vez que eu recebo um convite, eu falo, oba, vou lá de novo. Por favor, apresentem o que vocês têm feito, né? Nesse bate-papo. E vamos ter um louvor abençoado com a Kelly Blima. Tudo bom? Tudo ótimo. Graças a Deus, alegria imensa retornar a essa casa que sempre nos abraça com tanto carinho. Prazer estar aqui com vocês. Prazerzão. Deus abençoe. Obrigada. Fala um pouquinho como é que tem sido o teu trabalho, a sua história com o Ministério de Louvor. Então, eu sou mãe de quatro filhos, como todos que acompanham aqui já nos conhecem. E a gente tem, com a ajuda do Senhor e pedindo sabedoria sempre a Ele, a gente tem tentado administrar ministério, casa, família e por aí vai. E nós já atendemos no Rio e Brasil todo como cantora ou como ministrando a palavra pra mulheres ou pra família. E nós temos avançado. Estamos hoje lançando aqui duas canções novas do novo CD com exclusividade. Deus do impossível sobre a tua palavra. Que lindo. Obrigada pela tua presença, viu? Daqui a pouquinho você vai ouvir essa voz forte e abençoada. E lá no artesanato vamos ter uma outra mulher fazendo pra gente uma bolsa de crochê em malha. Ela que é artesã, a Tereza Aurélia. Tudo bom? Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Daqui a pouquinho eu vou aí pra gente desvendar esses teus segredos, tá bom? Obrigada pela presença. E é mais ou menos isso, como eu comecei, acho que faltou fôlego. Eu tava falando ali, acorda, faz, corre pra lá, corre pra cá. É disso pra mais, né? Como é que é essa mulher moderna? Qual é esse papel dessa mulher? Esse é o andar da carruagem, né? A gente vai ficando, vai abraçando cada vez mais. Agora, eu acho que nesse, no tempo que a gente tá vivendo, eu acho que esse não é o maior problema. Eu acho que a mulher tem essa capacidade, ela consegue gerir isso, ela consegue atender o telefone com o menino no colo, mexer a panela, ela tem essa capacidade, Deus deu essa capacidade. Eu não vejo isso como um maior problema hoje, não. Eu vejo hoje, o maior problema é essa onda de levar a mulher a acreditar que ela é oprimida porque ela é mãe e porque ela cuida dos filhos. Eu acho que tá havendo uma campanha muito grande, né? E essa campanha tá dentro dessa história aí de ideologia de gênero, que leva as mulheres a saírem desse papel. Eu não creio, eu creio que aí tá o prejuízo maior. Eu tenho visto vídeos de mulheres, né, feministas radicais, incentivando e dizendo que as mulheres, que a amamentação, por exemplo, não é natural, né? E que a mulher tem que fazer uma mamadeira, botar na mão do marido e o marido que tem que dar mamadeira pra criança. levando a mulher a acreditar que ela não tem que ficar em casa porque aquela é uma situação opressora. E eu acho que aí a gente vai cair num problema muito maior. Porque a gente vai sair do lugar que Deus fez pra gente estar. E o lugar de Deus não é um lugar de opressão. Não. A mulher que Deus criou, lá nos 10 mandamentos, tem honra pai e mãe. Deus honra a mulher o tempo todo. A mulher da Bíblia é uma mulher que trabalhava. Cheio de modencial, porque ela é ajudadora, auxiliadora. E ela trabalhava mesmo. Se ela não tiver qualidade, como é que ela auxilia, como é que ela ajuda? Mas ela trabalhava, a mulher da Bíblia, ela trabalhava, ela tinha negócios, né? Em provérbios a gente vê aquela mulher, né? Que ela faz tantas coisas e ajuda os outros. Então eu acho que esse, eu acho que o risco maior que a gente tá sofrendo hoje nessa pós-modernidade é convencer as mulheres a saírem de casa e perder o vínculo que ela tem com a família. Acho que aí o prejuízo é grande. A gente sabe que o inimigo, ele quer destruir a família, porque é o projeto de Deus, não é dele. Então ele quer bagunçar, roubar, né? E tirar aquele propósito. Como é que tem sido então isso? O que que tem diferenciado? A gente sabe que hoje em dia tudo tá sendo muito rápido, né? Antigamente, eu até brinquei um dia desse que a gente pegava e pegava o milho, tirava a casca do milho pra cozinhar ele, a criança via aquilo, né? E daí você tirava o milho da espiga pra fazer aquela salada com milho. Hoje não. Você abre uma lata e tá ali o milho. A criança às vezes não sabe nem de onde o milho veio. E às vezes aquele milho é o mais gostoso porque é adocicado, transformado. E a gente vê que a nossa vida mudou. Baseado nisso, nessas mudanças, né? Da tecnologia, de tudo. Como é que tem sido esse papel dessa mulher? Como é que tem? Ela tem influenciado e se ajustado a essa sociedade corrida? Eu acredito que a gente tá num momento, assim, muito peculiar pra mulher. E que eu acho que é uma necessidade, né? Assim, eu entendo, eu acho que muitas vezes a gente olha pra Bíblia com um entendimento muito, vou ter bem cuidado com a palavra, muito deturpado, né? Então, assim, há muitos anos eu tenho estudado muito sobre isso. E eu tenho visto, assim, como a gente não tem ideia de como Satanás tentou o tempo todo minar o potencial da mulher, desde o Éden, né? E desde toda a história, de toda a evolução da humanidade, a gente vê que Satanás plantou o que é chamado de misoginia. O que é a misoginia? A misoginia é o ódio às mulheres. E de onde ele planta isso? Ele planta isso lá de trás, quando Deus diz pra ele, olha, a partir de agora você vai se rastejar e essa mulher vai ser sua inimiga e a semente dela vai pisar a sua cabeça. A partir daí, a posição é interessante que a gente sempre olhou Satanás, a mulher sendo castigada, vamos colocar assim, com a inimizade de Satanás. Mas foi muito o contrário, Deus conhecendo o potencial que ele tinha colocado dele na mulher, essência dele, ele que diz assim, você não sabe com quem você mexeu, eu tô colocando uma mulher a partir de agora e a semente dela contra você. Ela vai ser sua inimiga pro resto da vida. Nós somos fortes. A gente já vai falar sobre isso. Segura aí, segura aí que a gente vai pro próximo bloco conversar. Mas antes, eu quero convidar aqui a Kelly pra cantar o nosso espaço, a música, Deus do Impossível. Isso. Eu posso ver o meu milagre. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, mestre, atenda o meu clamor. Vou erguer as minhas mãos para receber a unção de Deus e a cura. Deus do Impossível faz um milagre em mim. Tu sabes o que eu preciso, por teu amor estou aqui. Eu posso ver o meu milagre pela fé acontecer. Eu posso ver o meu milagre. Ouço a voz na multidão, sei que o mestre está aqui. Ele pode me curar. Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim Mestre, atenta ao meu clamor Vou herdeir as minhas mãos para receber ação de Deus na cura Deus, o impossível faz um relato em mim Tu sabes do que eu preciso, por Teu amor estou aqui Vou correr a multidão, ouço o Mestre me chamar Não posso ver o meu milagre, sentir Tua mão me dobrar Deus, o impossível faz um milagre em mim Tu sabes do que eu preciso, por Teu amor estou aqui Deus, o impossível faz um milagre em mim Tu sabes do que eu preciso, por Teu amor estou aqui Tu sabes do que eu preciso, por Teu amor estou aqui Estamos aqui para mais um bloco de bate-papo com as nossas convidadas Mas eu quero antes falar contigo aí que está em casa, nos assistindo em qualquer lugar, né? Afinal de contas, na Boas Novas, lá no nosso site Você pode acessar e assistir ao vivo a nossa programação no seu celular, tablet E isso é muito legal, porque você não precisa ficar ali só em casa assistindo, não A nossa programação vai aonde você estiver Além disso, você também pode entrar lá no nosso canal no YouTube E rever todos os programas que foram pro ar Então vai lá, aquele programa que você gostou de assistir Compartilha com a sua amiga É um assunto que você sabe que ela precisa receber Uma informação bacana Compartilha lá com seus amigos Pega o link ali E eu tenho feito muito isso Compartilha E a gente vai abençoando e multiplicando aquela palavra Que não fica só naquele dia não, né? Vai levando e multiplicando aquela mensagem Também quero te convidar para entrar lá no nosso Facebook Lá a gente sempre coloca produção Coloca ali o programa que vai ao ar Então se você quer conhecer, quer saber e quer acompanhar o que vai ao ar Lá você também vai ter todas as informações E também estamos no Instagram Veja lá as fotos Nossos convidados Conheça os nossos temas Que vão também ao ar E ali você continua nos abençoando Quero convidar você Para quando entrar no site Ou então Pode também ligar para cá Para a gente E se tornar um semeador A Boas Novas Ela conta com esses parceiros Que é uma multidão de gente É um trabalho de formiguinha, né? Não são poucos que fazem muito não São muitos fazendo Um pouquinho Mas que faz toda a diferença Nós vamos continuar multiplicando Essa mensagem de Boas Novas Pelo Brasil e pelo mundo Deus te abençoe Bom, vamos continuar conversando aqui sobre essa questão O papel da mulher moderna O que que a gente tem visto de novo? O que que é esse moderno? Vamos falar? Eu tinha Eu tava até no bloco anterior Eu tava falando sobre esse ódio E como esse ódio Como esse ódio mudou Né? Na verdade É toda Todo o plano de Deus Você falou do inimigo, né? Da mulher com o inimigo Mudou todo o plano de Deus Porque se a gente for pensar No casamento que Deus estabeleceu É o casamento que havia no Éden Isso Esse é o casamento que Deus estabeleceu Então no casamento que Deus estabelece Ele ali no Éden Ele cria Ele chama os dois Pra iniciar um projeto Que era o projeto Era o projeto de Deus Que era toda a humanidade Então ele começa com um casal E ele vem pros dois Olha, eu quero que vocês Multipliquem Que vocês enchem a terra Que vocês dominem sobre os animais Sobre as plantas Sobre toda a natureza Então assim O que a gente tem que fazer uma releitura De como a graça nos alcança como mulheres E como o desejo de Deus É que a gente volte nos nossos relacionamentos Da forma como Deus estabeleceu no Éden Então quando entra o domínio Ele é fruto da queda Quando entra a força opressora Ele é fruto do Éden Até esse sentimento de culpa, né? A culpa do Éden Nós somos culpadas E uma coisa muito séria É a superioridade Ela é do Éden Então quando a gente traz O machismo Ele é fruto de pecado O feminismo Ele é fruto do pecado Porque Na verdade São ideologias Não é nem uma ideologia de gênero Porque quando a gente fala de ideologia de gênero Ela já tem uma conotação Muito pejorativa Desses últimos anos Tentando trazer à tona O que é desequilíbrio O que é totalmente contrário à palavra Olhando pro lado Dessa luta que tem tido aí Mas o desejo de Deus sempre foi Que o casal andasse em unidade Então quando Deus cria a mulher Ele traz a mulher como uma ézer A palavra no hebraico é ézer Ela é uma forte ajudadora Foi presente Atuante Mas a palavra forte me chama a atenção Ele diz que é uma forte ajudadora idônea O que é uma idônea? No inglês é fit Que vai encaixar perfeitamente Então ele traz uma forte Uma ézer Que vai ser uma com ele Não tem domínio Não tem liderança Isso é importante a gente entender Que ali Deus chama O casal Pro grande propósito dele E ele traz uma coisa que é incrível E esse termo ézer Ele é um vocábulo militar E quando esse ézer é usado No vocábulo militar Dentro da cultura hebraica Ele não fala de Ele não é um pequeno exército Eles são falanges Ou seja, não é um exército É o movimento É a potência De pequenos exércitos É mais abrangente Então ele vem dizendo Então eu estou te trazendo alguém Que é como você Que é forte Para fazer tudo Que precisa ser feito Então quando Satanás vem Ele quebra exatamente isso E começa a ver então Um domínio Que nunca foi do desejo de Deus Então quando Deus coloca E aí esse domínio E aí esse domínio Que trouxe todo o desequilíbrio Inclusive do entendimento Da palavra que a gente tem hoje Bíblicamente Então a gente tem que ter muito cuidado Porque a gente tem uma leitura bíblica Muito cultural Dentro desse desequilíbrio A vontade de si Que a gente vê que o pecado Veio por causa da vontade de si De querer fazer o que é para você O que você quer Também é uma coisa que se desculpa Exatamente aí Essa é a estratégia Porque quando você falou No início Quando você falou no início De que Satanás Ele investe na mulher Porque ele sabe Que a mulher Deus deu a mulher O poder de destruir E ele investe Exatamente no si Como é que é Deus deu a mulher o poder de? Ele investe na mulher Porque a mulher Deus deu a mulher Ele não fazia A descendência da mulher Vai pisar em você A descendência da mulher De o destruir né Sim Não Aí eu assustei É a destruição né Eu disse assim Eu disse assim E ela tinha Ela conseguia estrutura Para fazer tudo isso E a vida dela Foi um caos né Porque ela não teve apoio De marido De nada Então foi uma mulher Muito forte Agora quando a questão Que eu falei antes Da ideologia de gênero Ela está incluída nisso Por quê? Porque o alvo É tirar a mulher Dessa estrutura Para enfraquecer a estrutura É Sim Se enfraquece a estrutura E ela nem existe Muitas vezes por conta disso É Se enfraquece Aí como que eles vão Tirar a mulher de dentro de casa E enfraquecer a estrutura Fazendo isso que você falou Enchendo do si Do eu Do eu Você merece Você merece se realizar Você pode Você também consegue Você também consegue A questão que você falou Eu vi um vídeo De uma feminista falando Eu fiquei também assustadíssima Ela falando isso mesmo O meu corpo Eu que mando nele Então se eu de repente engravidar Porque agi Porque agi Fiz um ato Que é pra isso Né? E aí engravidei Porque não me cuidei Exatamente Eu posso muito bem Tirar o meu bebê Que nem meu Eles falam É como se fosse uma coisa assim Estranha Aquele ser estranho De dentro de mim Que eu nem conheço É uma coisa muito fria É muito fria Mas tem muito Olha Eu trouxe aqui Que história Olha só Eu trouxe aqui Algumas frases Dessas ideólogos De gênero Uma delas É a Simone de Beauvoir Ela diz assim Nenhuma mulher Deveria ser autorizada A ficar dentro de casa Criando filhos Autorizada Isso é o que É a essência da ideologia De gênero Nenhuma mulher Deveria ser autorizada A ficar em casa Criando filho Porque se as mulheres Elas não deveriam ter Essa opção Exatamente Porque se existir essa opção Muitas vão optar por elas A Simone de A Sulamith Faristoni Que é outra ideóloga Ela diz A reprodução da espécie humana Deveria ser separada do sexo A gravidez Deve ser reduzida Apenas a métodos artificiais Inseminação artificial Mas a gente está indo Num extremo muito É assim Extremamente pejorativo Eu acho importante A gente até falar disso Porque o que acontece O que Jesus veio fazer Foi exatamente Fortalecer Uma Um direito Que as mulheres não tinham Então assim O que que eu vejo Muitas vezes Quando se fala Num feminismo A gente sempre olha Para um extremo negativo Mas o feminismo Começou com uma mulher Uma mulher cristã Exatamente pelo direito Mas eles não fizeram Porque foi criado Foi distorcido né O problema é a distorção É a distorção Da ideia Do que é mulher E aí é que está o ponto Quando a gente olha Olha para a igreja Eu acho que é um Eu acho que é uma construção Que a gente precisa retomar Que não é feminismo Não é machismo Porque enquanto a gente tiver É um tentando Uma mulher tentando É de outro Ninguém precisa vencer Ou ser melhor que ninguém Não tem isso É Jesus veio para mostrar Que a gente teve seu livro Que o soberbo Ele percebe a queda Qual que é desequilíbrio Num casamento Quando você não tem parceria É Então eu acho que mulher nenhuma Tem que ser obrigada A ficar em casa não Com certeza Como marido nenhum Tem que ser obrigada A ficar na rua não Mas também faz bem Mas o que é que Só completando as mãos Está confuso Eu me sinto Por exemplo Adriana Eu me sinto muito feliz Quando estou na minha casa Eu gosto de cuidar das minhas coisas Que Deus me deu Eu tenho o prazer De receber o meu marido E ele sabe Sentir um cheiro agradável Na cozinha E eu também Saio de casa Estou aqui gravando um programa Que te faz muito feliz E te realiza Cuida da minha beleza Vou para a academia Tenho meu tempo Com as amigas Mas não se sente oprimida De estar na sua casa Nem de ser mãe A questão é levar Essas coisas Com a minha beleza Que todo mundo pode fazer E meu marido também O que não é disputa Exatamente Maravilhosa Exatamente E eu acho que O ponto fundamental é Teu marido te apoia No que você faz E se ele precisar Se ele precisar Não Vamos colocar no acordo Terça e quinta eu busco Quarta e quinta você busca E é sim Segunda e terça você leva Na escola Eu acho que essa parceria É o que A gente conversa Um do outro Isso é a parceria Que Deus colocou Agora pode ter mulheres Que não querem ter filhos Ok Elas tem o direito De não querer ter filhos Então eu acho Que essa igualdade Ela é bíblica Muito mais Do que qualquer papel Que seja estabelecido Isso é papel feminino Isso é papel masculino Eu acho que tudo Precisa ser Nesse entendimento De que Deus deu É aos dois Ordens muito específicas Uma coisa que é muito clara também Essa questão de que Engravidar O ato sexual O relacionamento entre um homem E uma mulher É muito bom Gera alegria Gera saúde Gera equilíbrio emocional E a gente falar Dessa questão De só engravidar De forma É só gerar É só gerar Isso é muito cruel Isso é para a mulher É maligna Interessante assim Eu não quero ignorar Aquela mãe que está olhando Para a gente Lá em casa Que como nós Que cuida de todas as coisas Mas eu pegando um gancho aqui Das pastoras A gente Ela falando sobre Sobre o Éden O papel da mulher E sobre Algo que Uma palavra que Deus liberou Sobre a mulher Depois da queda A mulher agora Ela deixa de ser aquela Que induz o homem ao erro O que conduz O que abre a porta O que facilita um erro Agora ela se torna inimiga De satanás também Porque ela agora Vai ser aquele sinalizador Para o homem Para determinar Dentro desse quartel general Que começa desse primeiro núcleo Que é dentro da família Para sinalizar para o homem Para sinalizar para a sua casa Onde há um risco Ou seja Se a mulher Ela está atenta Dentro do seu papel Ainda que ela trabalhe fora Ainda que ela cuide do seu ministério Ainda que ela cuide de outras tarefas Que ela cuide de si mesma Ela não pode perder O entendimento De quem ela é E para que ela foi gerada Como uma protetora Como uma protetora Como uma protetora Da sua casa Da sua família Ou então Nós deveríamos ficar solteiras A realização não está Em conquistar cargos públicos A realização não está Não que isso não tenha que acontecer Mas parece que o termômetro Mas parece que o termômetro Que querem impor É que a mulher vai estar bem Se ela estiver na conquista Desse patamar E na verdade a mulher E o homem Qualquer um só vai estar bem Se estiver no centro da vontade de Deus Se estiver exatamente onde nasceu Para estar Se estiver fora disso E que é mais leve do que tudo isso É muito mais leve É muito mais leve Agora a gente entende que tem mães Que estão sozinhas nesse papel Sim Ainda que tenham maridos Com certeza Ela encabeça esse papel De olhar o filho De educar o filho Ela não desfruta desse equilíbrio Às vezes E a gente sabe É Que a gente passa por uma pressão Eu atendo Aconselho mulheres Que passam por isso Eu agora Eu pensava em trabalhar fora Eu agora ia cuidar de mim E quando eu me pego Estou grávida E eu estou profundamente infeliz Eu sei que há mulheres Que estão nos assistindo hoje Que estão passando por isso Porque ela está se sentindo fora Foi algo planejado Parece que eu estou Sei lá Parece que eu vivo na roça Porque eu estou gerando um filho Ao invés de estar indo Para o mercado de trabalho De me tornar alguém Importante Para ela Essa pressão Que é cruel Exato Eu entendo Que a mulher Ela pode trabalhar Eu, Kelly Defendo que a mulher Ela possa trabalhar Se ela tem necessidade Mas defendo que Há momentos Que ela precisa entender Que ela vai precisar Ficar dentro de casa E cuidar da sua casa Exclusivamente As crianças crescem Entenda Perceba Tenha esse sinalizador Essa sensibilidade Que Deus nos deu Como mulher Para perceber Que é o momento Que o seu casamento Precisa Atenção De um stop De largar o trabalho De repente De diminuir as atividades E olhar E dedicar um pouco mais Porque talvez Pelo fato de tentar abraçar o mundo Algumas coisas Perderam Tudo na vida Tem mulheres que querem fazer isso Tem mulheres Tem mulheres Que eu conheci mulheres Que elas Elas gostam De cuidar Dos filhos Elas gostam de fazer E elas ficam Envergonhadas Porque elas se sentem Pressionadas Porque parece que elas Não tem cultura Que elas são idiotas Porque elas optaram Por isso É um direito A mulher tem direito De trabalhar Mas ela tem direito De fazer aquilo que ela gosta Assim que eu já vi também Elisabeth Mulheres Que tiveram três filhos No primeiro Uma correria Trabalhando Deu atenção suficiente No segundo Aí quando veio o terceiro Que ela acreditava Bom, esse já é o último Eu vou me dar Ao luxo Como se fosse algo, né? De parar de trabalhar Para me dedicar Ao meu filho Porque eu percebi Que os meus dois últimos Os dois primeiros Eu não vivia com eles Eu não ouvia ele falar Gente, a vida é isso É isso, exatamente A vida não é feita de coisas É porque a gente está cercada Dessa mulher moderna Que é coisa É, e de posições São coisas, né? Eu acho muito ótimo Mas eu acho que de qualquer forma Tudo tem que ser avaliado Cada caso Tem dúvida Então se é o casal Ok, vamos ter o primeiro filho Vamos Mas eu acho muito cruel Também O marido dizer Para a esposa Agora nós tivemos filhos Eu não quero que você trabalhe mais Então Eu tudo acho Que tem que ser muito conversado Então O que eu tenho visto muito Comunicação Imposições não são saudáveis Imposições não são saudáveis Eu acho que pode ser sim Eu conheço esposas Mulheres Que foram extremamente Bem sucedidas na educação Dos seus filhos Muitas vezes Melhor do que uma mãe Que ficou em casa E ela trabalhou todo o tempo Minha mãe Minha mãe foi assim Então eu acho que não pode haver Peso Peso Nem do lado muito bem colocado Pela Elizabeth Nem de um lado Nem do outro Mas se respeitar o direito de dizer Não Eu vou dar uma estrutura boa Marido Vamos dar uma estrutura Eu não quero abrir mão agora É importante a minha carreira E eu acho que a gente tem que dar Para a mulher a leveza também Dela dizer Principalmente dentro do nosso meio evangélico Porque a gente tem um certo julgamento Bem ruim sim Da mulher que trabalha fora Quando ela é cristã Infelizmente É verdade A gente tem o oposto É verdade Mas a gente tem um peso Nossa O trabalho o dia inteiro fora Há um peso Então Todo desequilíbrio Você tem uma cobrança para sair Mas você tem também uma cobrança Para ficar Se sai Então assim Eu acho que tudo precisa ser avaliado O casamento Junto Dizer Você está disposta a abrir mão Quanto tempo? Um mês? Dois meses? Uma mulher abrir mão dois meses Três meses? Um ano? Ela perde de um lado E ela ganha de outro Então esse equilíbrio Ele é fundamental Porque a mulher pode ficar em casa Mas pode ser extremamente frustrante Ficar em casa Ela pode acabar com o casamento dela Ser uma mãe Ríspida Amarca Então Cada caso Geralmente Ela vai acabar cobrando Às vezes Do marido Do filho Colocando A culpa Agora Quando tem o equilíbrio De marido e mulher Nessa combinação É perfeito Porque aí O diálogo Ele é fundamental E aí volta ao éden Exatamente O diálogo é fundamental Agora vamos colocar aqui Em relação a essa mulher Que a gente está falando moderna Que antigamente A mulher Ela realmente Era aquele papel Que a gente via Por isso que a gente está falando aqui tanto Que ela estava mais no lar Mas as mesmas 24 horas Que existia antes Existem hoje E ela estava em ação Sim A gente vê que hoje Por exemplo A gente compra o enxoval Antigamente as mulheres faziam o enxoval Então ela sempre estava ativa Contribuindo Ela não estava ali Parece que é à toa Cuidar de uma casa A gente não contrata mulheres Para cuidar da nossa casa Pessoas para fazer faxina Para fazer aquilo que a gente não pode mais fazer Às vezes de babá E creche Tem ali professoras Enfim E a gente vê esse papel agora Esse perfil dessa mulher agora Que ela está por conta dos casamentos Que estão sendo desfeitos De uma forma muito mais acelerada Antigamente o casamento ele durava Vamos dizer 20, 30, 50 anos E hoje em dia O casamento de um ano já termina Então essa estrutura mudou De que a mulher ela Por conta dessa independência Ela não suporta viver De repente De uma forma que ela não queria viver Ela quer viver a vida dela Do jeito que ela bem entende Isso faz com que Mulheres não casem Ou os casamentos Durem pouco Durem pouco Mulheres não engravidam E aquela coisa que você falou Lodoede E essa multiplicação Será que tem desagradado O senhor Porque os valores estão sendo deturpados Os valores estão sendo trocados O amor já não tem mais lugar A Bíblia disse Que um dia Chegar o dia em que o amor Esquearia O amor está esfriando mesmo Está esfriando aí nas relações Quantas mulheres eu ouvi Compartilhavam comigo Porque o casamento estava em crise E elas diziam pro marido assim Olha A porta da rua é a serventia da casa Pode ir porque eu me sustento Eu tenho dinheiro Então o amor acabou E ficou essa ligação menos necessária Tirou o relacionamento Perdeu O valor ficou Eu ganho Eu trabalho E é aí que vai esfriar o amor mesmo Porque essa família Vai se destruir Gente É tão difícil Porque a gente tem outras questões também Tão sérias Entendeu Eu acho assim O casamento Ele é a base A gente sabe que ele é Mas a gente sabe Quantas mulheres foram oprimidas Durante anos e anos e anos e anos Porque não construíram também Não tinha voz Não tinha voz Então quando a gente volta lá atrás A gente vê um cuidado minucioso de Satanás De tirar a voz da mulher De tirar a autoestima dela De literalmente mutilar Mutilar a mulher Então você vê na história Tipo de sonho Você vê na arte Você vê na arte As mulheres sendo Elas sendo Trancadas dentro dos quartos Não muitos anos atrás Gente Elas só Faziam tricô E cuidavam dos filhos Elas foram tiradas De todo o conhecimento De tudo Quando Jesus vem Ele foi o primeiro Que começou a dar voz A mulher Porque na verdade Eu digo assim Ela não tinha voz de nada Se ela te presenciasse Um assassinato Ela não era testemunho Porque ela não era Ela era coisa Coisa nenhuma Eu diria Os rabinos atravessavam a rua Porque olhavam pra mulher Como alguém maligno Mas ela sempre foi a cuidadora E ensinadora Porque era ela que criava Sim Os filhos instruídos Na Torá Na lei E eles cresciam sabendo Ela nem podia instruir Na Torá Porque ela não sabia Ela não tinha acesso Era pra mulher Ensinar a Torá Eles diziam Culturamente Não muito tempo Que era Era melhor Rasgar a Torá Do que uma mulher Ter acesso ao conhecimento Então quando Jesus Vem e fala assim Vem cá filha Senta aqui Porque se você escolheu A melhor parte Jesus está simplesmente Rasgando Toda Nem a Torá O outro livro Das 600 e tantas leis Em cima da Torá Ou seja Ele está dizendo O seu lugar é aqui É conhecendo as minhas O que é espiritual Me conhecendo A solução E a resposta Para a senhora Voltar para a palavra Jesus na verdade Deu voz para elas A gente está saindo De um lado para o outro A gente está saindo De um radical para o outro Eu acho que a questão é O equilíbrio O inquilíbrio Veja o que é bom Para você Coloca diante do Senhor Porque ele vai Despertar tudo isso E vai colocar Tudo em ordem Essa é a nossa oração Daqui a pouco a gente volta Com mais espaço feminino Estou aqui com a Teresa Aurélia E ela vai ensinar para a gente A fazer uma bolsa De crochê Em malha Dá para ver Que é um trabalho Que você tem que ter paciência Né? Porque cada nozinho aqui Cada passada Cada desenho que se fez aqui É que é bastante atenção Eu vou ensinar vocês A fazer essa bolsa Uma bolsa linda Fala um pouquinho do teu trabalho Como é que tem Como é que você tem feito Como é que tudo surgiu A gente está falando hoje De essa mulher moderna Que está indo O que que te levou A fazer esse trabalho Esse artesanato? Na verdade Eu comecei a fazer Esses artesanatos Não estava fazendo nada em casa Eu falei Eu tenho que procurar alguma coisa para fazer Aí comecei Estava apertando também Um pouquinho Era Aí comecei a fazer Vendo no YouTube Algumas peças Aí comecei a fazer Agora eu comecei a trabalhar com malha Antes eu trabalhava mais com barbante E agora com a malha E isso tem te ajudado no orçamento? Tem, tem sim Que bacana Tá bom então Vamos lá Para o material E Ah, outra questão Para a gente conhecer depois Você me conta Como é que vai conhecer teu trabalho Tá? Deixa eu só ler aqui o material para a gente Olha só O material que a gente precisa para fazer É o novelo de malha Agulha de crochê número 8 Fivela para fechar Tesoura E botão Simples assim Simples E muita habilidade com as mãos, né? Porque eu estou vendo aqui É Vamos lá Como é que a gente faz? Vamos começar com Fala pra gente, onde é que a gente te encontra o teu trabalho? Pode ser no contato Eu deixei meu contato com vocês Legal E no Facebook também Tem fotos e imagens do teu trabalho lá no Facebook? Tem, tem sim Então, pronto Quer conhecer mais? É só entrar no Facebook e ver o material Vamos começar com 20 correntinhas Peraí, peraí Gente, foca aqui Que tem um detalhe do nozinho e como é que ela passa aqui Que não adianta a gente falar sem mostrar aqui os detalhes Né? Porque eu estou vendo aqui, por exemplo, eu Eu sou zero esquerda em crochê Vamos dizer que tem gente lá em casa muito curiosa para aprender a fazer Como é que começa? Vamos fazer um... Isso aqui é a agulha que você falou de o número 8, né? Isso, número 8 Tá Então faz tipo um Ezinho Isso, você vai fazer tipo um Ezinho Uhum E vai passar por dentro Vai virar uma laçada Um nozinho Um nozinho Isso, um nozinho que se você regula ela também que você quer Aí vai puxando, fazendo E aí vai seguindo, né? Isso, vai virando uma correntinha Que o pessoal chama Uhum Aí vamos fazer 20 correntinhas dessa Uhum Conta desde a primeira? Isso Desde a primeira Igual uma trança, né? Isso, na verdade virou uma trança Uhum Vocês vão fazer 20 correntinhas Feito as 20 Vamos contar Um, dois Vai voltar na terceira correntinha Uhum E fazer um ponto baixo Outro ponto baixo Das 20 vai virar 20 pontos baixos Uhum Agora fazer isso mais devagar Pra gente ver como é que é esse ponto baixo Direitinho Ponto baixo, você vai Enfiar Enfiar Agulha Vai puxar Do mesmo lugar que você entrou Isso, vai puxar Uhum E vai passar tudo de uma vez Dois que ficou Isso Enfiar de novo E vai puxar tudo de uma vez Olha Tem que prestar muita atenção Mas depois que você vai fazendo, né? Claro que você vai começar fazendo devagar Isso Vai praticando e vai virar uma coisa mais natural Entendendo o desenho, né? Que você vai fazendo A malha por ser rebrosa, ela tá Ela vem rolando Mas conforme você vai fazendo Ela vai criando forma Uhum Essa que você tá fazendo é esse primeiro desenho aqui Isso Porque a bolsa toda é só isso aqui Uhum Você vai começar a fazer os 20 pontos baixos Aí pra voltar de novo Você vai fazer uma sequência De 30 carreiras Entende? A gente vai fazendo isso Vai orando Isso Vai lendo Vai estudando Vai ouvindo uma coisa É porque isso aqui na verdade agora é só repetição Vai conversando com as amigas Isso Ensinando os filhos Tem uma amiga minha que ela até pra igreja levava Ela ia pra igreja e ficava lá Fazendo Eu passo no metrô Sempre tem aquele passatempo É Fica na bolsa já Fila Estou ali crochetando No carro E acaba sendo uma terapia, né? A gente chegou no final Como é que ficou? Daquela primeira linha Isso Agora vamos voltar Chegamos no final Pegar o trabalho Virar Aqui nesse primeiro pontinho que a gente terminou Vamos enfiar a agulha nele de volta E começar a outra carreira Que a gente está começando a segunda carreira de ponto baixo E assim a gente vai até o final E assim a gente vai até o final Isso E vai fazer, você falou 30 Vamos fazer uma sequência de 30 Feito assim Que é um jeito fácil de você contar Se você ver tem Ela se divide aqui Uhum Pra você não contar de uma por uma Eu costumo contar assim Eu conto uma, duas, três Quando der 15 eu sei que cada uma tem duas Que é uma e outra voltando Dá até pra contar pelo nó, né? Esse nó aqui, ó É, que pelo nó dá mais trabalho Pra quem não entende muito vai dar trabalho Uhum Mas aqui cada Cada fileirinha dessa é duas É uma ida e uma volta Tá Então dá pra você saber Você conta nas fileirinhas Vai saber quantas que você já tem Pra não se perder Uhum Feito isso Vamos partir pra que etapa? Feito essa parte A gente vai fazer Esse pedacinho aqui Para colocar um botão Que é esse aqui Uhum Pra encaixar Isso, eu vou desmanchar o meu aqui Que eu já tinha feito Que ele é só em ponto baixíssimo Uhum É a última, a última fileira Isso, a última fileira Vamos supor Se vocês quiserem fazer uma bolsa maior Isso aqui é de acordo com cada um Uhum Vamos supor que eu quisesse uma bolsa maior do que essa Não fosse uma carteira Virasse uma bolsa mesmo Então eu poderia fazer Até o tamanho que você achar que tá bom pra você Chegou no final Você vem Pega a agulha Enfia no ponto Você virou ao contrário É o seu trabalho Enfia E puxa de uma vez, ó Você não vai segurar a laçada Porque o ponto baixo Você se puxa aqui e passa de novo, né? Uhum Esse não, ponto baixíssimo Você enfia a agulha e puxa de uma vez Uhum Enfia e puxa Ele fica acaba sendo É como se fosse um Um arremate Fica como um Isso Um acabamento Aí a gente vai dividir a peça em dois No meio Parte Pra saber aonde que você vai colocar o botão Uhum O fechinho do botão Então eu vou andar Até a metade aqui Eu venho marco com marcador Eu não costumo marcar não Mas pra quem não tem prática É bom ter um marcadorzinho desse Uhum Isso, aí você vem coloca E vai encostar até aqui Sempre pegando as duas laçadas do trabalho Porque se você pegar só uma laçada só Ele costuma repuxar Fica fraco Então você sempre procura pegar as duas laçadas Uhum Interessante que dependendo da cor E da fivelinha que você vai fechar Ele vai dar uma cara mais rústica Uma cara mais moderna Isso Da malha também Essa malha aqui Esse dourado eu achei que ele fica bem moderno É, esse daqui eu achei por um acaso Cheguei numa loja Falei, pô, esse aqui eu vou levar Vou fazer alguma coisa com ele Aí ele vai fazendo o ponto baixo Isso, até chegar no meio Quando chegar no meio aqui Eu paro e vou fazer quatro correntinhas Correntinhas o que? Aquelas que eu comecei no começo Uhum Do trabalho Faço uma Duas Três Quatro Que pra que isso aqui? Pra quando eu colocar o botão Aqui É a casinha do botão, né? Isso, a casinha do botão Uhum Fiz as quatro correntinhas Volto no próximo ponto E faço um ponto baixíssimo Já ficou ali o buraquinho Isso Escapou E continua em ponto baixíssimo até chegar no final da peça E aí, coisa boa Enquanto ela tá fazendo aí o ponto baixíssimo Quero te convidar Entrar no nosso site Compartilhar com as tuas amigas Família Que o Espaço Feminino tá no ar E que tem sempre temas abençoados pra você Além de tudo A programação da Boas Novas é pra toda a família Então compartilha também Essa benção aí com todo mundo Não, tá aqui é finalizamos Isso, finalizamos o trabalho Aí amarramos o fio E aqui mesmo você começa a esconder seu fio Uhum Eu escondo com essa agulha mesmo Mas tem gente que prefere pegar aquelas agulhas tapeceiro Pra esconder por dentro Eu não, eu já puxo aqui E vou escondendo ele aqui dentro Você corta aquele pedacinho, né? E vai com esse pedacinho trabalhando pra esconder Pra esconder pro pessoal não Ficar um acabamento mais bonito Bom, daqui a pouquinho a gente volta Pra finalizar a bolsa E mais bate-papo Deus te abençoe Quero aproveitar esse início do bloco Pra falar da nossa parceira Fyrus É a nossa parceira, olha só Aqui com essas bijuterias semi-joias, né? Na verdade São banhadas a ouro Peças lindas Esse cristal aqui Preto, super moderno E ela tem peças Pra todos os gostos Desde o mais tradicional O mais moderno Eu tô me sentindo aqui Linda E eu quero também Apresentar esse trabalho pra você Porque eu tenho certeza Que você também Quer sentir cada vez uma jovenita Quer aproveitar o dia Pra se cuidar, né? E a gente também Utilizando peças assim A gente também mostra Que a gente se ama Que a gente se cuida E a nossa parceira Tá aí o contato dela Pra você entrar em contato Ela distribui pro Brasil inteiro Chega aí na sua casa E você se sente ainda mais especial Obrigada, Valéria Por essa parceria abençoada Bom, estamos aqui Pra finalizar a bolsa É... Que ela tá fazendo aqui pra gente E aí chegou a parte do botão, né? Agora vamos costurar a lateral da bolsa Ah, costurar a lateral Isso Entendi A gente vai pegar a bolsa E dividir em três partes Isso, vamos fechar as laterais agora Vamos dividir ela em três partes iguais Você viu? Tá divididinha Uhum Aí vamos pegar uma agulha de tapeceiro Passar o fio dela O mesmo fio que você usou Pra fazer a bolsa Você vai costurar ela na lateral Vamos pegar a pontinha final aqui Uma ponta E vamos colocar lá onde foi dividida As três partes Aqui eu vou dar pra vocês Dobra Essa aqui é como se fosse aquela costura normal, né? Isso, é uma costura normal Uhum Pra ajustar as pontinhas Você dobrou, tá vendo se o tamanho tá certo Tá bom pra vocês Se vocês quisessem Aumentar pra ficar com a... Menos... A tampa menorzinho Isso, poderia fazer assim Ou a posição que vocês quiserem colocar Você pode colocar Isso é a gosto de cada um Uhum Aí venho aqui E vamos fazer uma costura normal Entre um ponto e outro Enquanto você vai fechando aí Eu quero agradecer as nossas convidadas Por o bate-papo Foi quente, né? Hoje E falar de coisas assim Importantes Desse jeito mesmo, né? Obrigada, viu? Elisabeth Pimentel Que é pastora e psicóloga Muito obrigada pela tua presença Contatos Estão no ar Tá bom? A Adriana Félix também Tem feito trabalhos, né? Vocês tem feito trabalhos aí Estão entrando no YouTube Feito palestras através do site Eu tô lançando agora um workshop Um workshop online Totalmente online Totalmente gratuito A partir da semana que vem Então pelo meu endereço Você consegue se cadastrar E receber assim Muita informação São cinco aulas Totalmente gratuitas Sobre o propósito de Deus Para a mulher Perfeito Tá vendo? E a Elisabeth? Tem, eu tenho um canal No YouTube também Que tem uma série de mensagens Eu comecei há três semanas Uma mensagem sobre perdão Que tá abençoado Abençoando muitas pessoas E no meu site também Tem todos os meus contatos Para administrações Para palestras E para consultório também Então daqui A gente vai finalizando aqui a bolsa E eu quero convidar a Kelly Para vir para cá cantar E adorar o Senhor Olha lá que em setembro Tem a nossa conferência Edificadoras Pastoras, líderes Conta aí, setembro Edificadoras Deus abençoe a paz Mais uma vez Mais uma vez Vou enfrentar Vou enfrentar o mar Levando as minhas redes E a esperança Mas o tempo se passou Chegou a hora de voltar Vou levar as minhas redes Pra areia Pra areia Mas quando o mestre Se aproximou E disse Pedro Eu vou usar o seu barco Pra ensinar a multidão Logo assim que terminou Jesus a Pedro ordenou Volte ao mar Mais uma vez Toda noite Toda noite eu tentei Mas, Senhor, nada pesquei Sobre Tua Palavra vou lançar Sobre Tua Palavra Se prepare para o que Deus irá fazer Acredite, Ele vai te surpreender Quando foi que tudo isso aconteceu Meu irmão, o Teu milagre Quem explica é Deus Pode chamar